Comandante Penetelho Municipio Dili, Superintendente Cefi Enrique da Costa, atolha Jiracné e edifício de administração do município Dili. Enrique explica, mas que caso aconteça-lhe o ONAFULAN IDAHO BALUN, la significa processo remata-ONA, mas bem que continua Láujela e a Polícia Nacional Serviço de Investigação Nacional. Idanemos e precisa, em visão criminal nacional, pois é revelado até também o processo idanês e Láujela. A estátua é a parroquia Becora, reta nestragos, o siema desconhecido, e a lora o ronulo recém rua Fulanzunho, mais ou menos, do que o sanulo caro, horas a Timor-Leste. E o acontecimento, né? Polícia Nacional Timor-Leste identifica Sassin Neinhat. Napoleão Silveira, Juvial da Costa, Xiamen. E o acontecimento, né? Polícia Nacional Timor-Leste identifica Sassin Neinhat. O que é isso?